Nós, eu com mágico, mentalista e paranormal, eu faço aquilo que o homem normal não consiga fazer. Eu irei atravessá-lo a rua com os olhos vendados. Ah, aqui tá a venda. Aqui está o capô. Aham. Não dá pra ver nada, né? Agora, irei atravessar a rua normal e voltarei com os olhos vendados. Tá, vai normal. Vai lá, eu tô te vendo aqui. Não tá... A moto, cuidado. Minhas responsabilidades não, viu? Sede maior, viu? Tô esposa não tá vendo aqui, viu? Vai lá. Mais carro ali, lá vem carro. Cuidado, hein? Cuidado. Cuidado, hein, rapaz? Calma aí. Calma aí, vai lá, vem carro. Cuidado, é o caminhão, hein? Cuidado, hein? Cuidado, hein, rapaz? Não quero filmar a sua morte, não, viu? Opa! Opa! Rapaz, rapaz. Olha, você vai embora, hein? Dizendo que vai atravessar a rua, cuidado, hein? Cuidado, hein? Cuidado, hein? Com os olhos fechados, botados, na Maria. Rapaz, rapaz, cuidado. É, vir? É, vir uma moto. É, vir um carro. Com parola no parolho da senha. É, vir um carro, verdade. É, vir um carro branco no parolho da senha. Vem um carro branco. Um carro branco. O carro, turno bem forte, desceu, fez a curva. Bem forte, fez a curva, realmente? Ele vai subir. Aham. Ele deu uma paradinha ali, ele fez bem embreagem. Fez, tá vindo. Ele subiu agora Ah, quer ver o carro? É, branco Uma pop Uma moto Uma bicha vermelha Uma bicha vermelha, muito bem Passou uma mulher E atrás de você tem o que? Atrás de mim tem Um rapaz feio Meu amigo Jefferson Ele está com o papel da mão E o que? O que tem perto dele? Rolando papel Perto dele tem uma moto Certo Passou aqui o Felipe Certo, certo Ele olhou para mim E atrás de você passou o que aqui? É um menino com bermuda de estrada Aham E agora eu vejo o carro Que carro é esse? O carro é esse? É o carário Que cor? Preço Isso Correto Correto Carro branco Carro branco Certo também É o cara da Losevaldo Losevaldo E aí? Os irmãos dele Kel Ah, os irmãos dele Ah, está maior do que eu então Está enxergando mais do que eu Aí, outro carro aí Vai o carro branco Dentro do centro de novo O carro branco É Acertou Acertou A placa? Você quer ler aqui? É Monitor Monitoramento Isso De alarme Certo De câmeras 24 horas Automoção Portões Seca Elétrica VVR Câmbra Eu vou entrar na loja De um rapaz A gente vai mostrar os produtos dele Assim vai ser um ponto De um dos melhores produtos Para segurança Residencial Comercial Olha a cara no vidro aí Você encontra o melhor atendimento De Jefferson Que é um cara bacana Jefferson Olha a cara no vidro aí Cuidado Aqui está o TV da barca Itaumbrás Certo Itaumbrás E setor A pancha Espera aí Sabe a mulher Meu filho Benjamil E a filha Guiazm Santos da Silva Certo É assim chamoso Com o